A Demon Veil pode ter criado um hype que nenhuma das temporadas anteriores causou, mas no primeiro dia toda essa empolgação foi de rala abaixo devido aos problemas da temporada. Diferente do que acontecia ano passado, a nova temporada chegou completamente quebrada. Além de te mostrar os problemas mais bizarros da temporada, eu vou te mostrar porque que eles aconteceram e deviam ter sido evitados. Antes de qualquer coisa, um aviso do nosso patrocinador. A Logitech tá fazendo uma promoção onde na compra de um produto Logitech, registrando a notinha no site da promoção, você concorre a um setup completo de 50 mil reais. Se você quiser participar, as notas válidas vão até o dia 31 de março e dia 2 de abril os 3 vencedores serão revelados, porque sim, serão 3 vencedores. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e, claro, boa sorte pra todos que forem participar da promoção. Ó, antes da gente começar a botar o P na mesa, hoje estaremos ao vivo lá na Twitch testando o novo mapa Emerald Plains no TTS Lab, que deve chegar oficialmente no servidor final lá pro final de abril ou comecinho de maio pra geral jogá-lo. Te convido a participar a partir das 12h30 no horário de Brasília se você ainda não conhece o nosso canal por lá. Além do mais falando de skins, o pacote de artista da temporada já tá disponível pra resgate no Prime Game pros assinantes Amazon Prime até o dia 23 de abril. Link na descrição, inclusive, pra facilitar o seu resgate. A segunda novidade que aqui pelo menos ficará disponível por mais de um ano serão as primeiras skins de time de 2022. Dessa vez, 14 organizações Tier 1 receberam itens novos pra diversos operadores e armas diferentes. Todos os pacotes já estão disponíveis e com Kaling Cards universais novas e, infelizmente, os problemas já começam por aqui. Os pacotes estão sendo vendidos de forma única, sem a opção de comprar os itens separadamente como no passado. Então, se você quiser apenas a skin da Team Liquid, por exemplo, 1680 créditos R6. Acredito eu que isso seja um bug, até porque todas as outras skins e pacotes dos esportes sempre te deixavam comprar os itens separadamente na loja e essa não seria a primeira vez da Ubisoft lançando skins de forma bugada. Então, te recomendo dar uma aguardada pra ver se os pacotes solo saem na loja por um preço mais acessível. E os problemas, eles estão acontecendo até mesmo na loja do jogo. Como, por exemplo, o pacote ascendente tá até agora sem imagem promocional, na aba de customização de gadgets está aparecendo exclamação, exclamação Visual Customization, que é o nome provisório da aba e não finalizado. Streamers parceiros estão sem amuletos no jogo, como foi o caso do Jinx, que recebeu seu amuleto nessa temporada. E, de acordo com um dos dataminers da comunidade, nem adicionado o amuleto dele chegou a ser dentro do jogo. E, por isso, muita gente não recebeu ele mesmo se apoiando o streamer. Se você acha que os problemas param por aqui, não. Pode acontecer de no menu aparecer que você tem credibilidade e créditos R6 infinitos. A animação de fundo da temporada fica bugando com a imagem do estacionamento no menu. E até os novos Bravo Packs que te dão as novas Invernos Sombrios, sabe? Então, eles são divulgados como 100 duplicados na coleção. E aconteceu comigo de tirar o traje especial do Zero, que assim, eu já tinha e mesmo assim foi apresentado pra mim como se fosse um item inédito mesmo e não um duplicado. Pois é, esses bugs não impactam tanto na gameplay, eles são bem cosméticos, mas, por outro lado, se liga só. Nesse round, um dos jogadores do meu time caiu da partida e, junto, levou o desativador pra fora da partida e a gente acabou perdendo o round por conta disso. Na aba Comunidade aqui do canal e no Instagram, eu pedi pra que vocês me enviassem os problemas que estavam acontecendo com vocês também. E eu descobri que esse problema no Defuser já acontece há algumas temporadas no console. Onde, inclusive, não tem como não falar do problema no áudio do jogo. Onde tá tudo distorcido, sem dar pra entender da onde que o som tá vindo. Sem contar que pode acontecer de você atirar e simplesmente a sua arma não parar de fazer barulho ou até mesmo a arma do adversário. Esse problema em específico já está em investigação desde a semana passada pela Ubisoft, mas calma que já já a gente fala melhor disso. Continuando, muita gente teve seus controles resetados no começo da temporada. Ao fechar o jogo, o scroll do mouse fica bugado no topo da tela e não soltava no PC. Por conta do modo streamer no PC, o jogo fica crachando infinitamente com alguns jogadores, como é o meu caso e quem acompanha as lives tá vendo isso acontecer. No mapa café, pode acontecer de você passar pra próxima rodada da partida e a partida simplesmente congelar e não sair daquilo. Fazendo assim você perder a partida e o seu tempo, principalmente quitando dela. Queda de FPS constante no jogo por conta do Ubisoft Connect que puxa mais processamento do que deveria. O modo TDM com o respawn extremamente quebrado como nesse caso, onde eu morri diversas vezes pro mesmo jogador sem nem mesmo ter o que fazer. A interface bugada nas câmeras cobrindo parte da tela e do aviso de fogo amigo reverso em algumas proporções como a 3x2 e a 4x3 no PC. Bug de pontos MMR onde o jogador consegue bugar a partida e fazer você perder 150 pontos em uma só partida, por exemplo. Inconsistência contínua no hit registration dos escudões e do fuse com o escudo. Servidor com problemas de rota sempre no final da temporada. Escudo da Osa bugado e não fixando em algumas superfícies e janelas que deveriam acoplar. A animação MVP do Sledge Elite acontecendo com a arma ao invés da marreta. Sem contar, é claro, os cheaters. Isso é um problema que tem hora que diminui, tem hora que aumenta e a galera do alto nível ali platina 1 pra cima é a que mais continua se prejudicando e se frustrando na hora de jogar por conta desse problema. Esses são só os principais problemas e conseguiram perceber o quão quebrada tá essa nova temporada? Eu geralmente sempre tento relevar um bug ou outro até porque nenhum jogo ou atualização tá imune de sofrer problemas, até porque são várias builds diferentes lançadas ao mesmo tempo pra atender todas as plataformas no mesmo dia e até porque problemas como esse do respawn do TDM pode acontecer com qualquer jogo. Até a Activision que é especialista nesse modo de jogo mata-mata com a franquia COD sofre com isso. R6 então não seria diferente. Além do mais o problema do som, horas depois do lançamento da temporada ele foi anunciado que estava em investigação pela Ubisoft e tudo mais. E é aqui que entra o principal problema, rapaziada. Muitos desses problemas a Ubisoft nem ao menos comunicou que eles existem ou que eles sabem da existência deles e no caso desse problema de áudio já faz uma semana e nenhuma correção ainda foi liberada. Certo, esse deve ser um problema grande de se resolver até porque eles cagaram todo o áudio nos consoles, mas cadê a comunicação de dizer se tá tendo progresso ou não, sabe? Enfim, a situação tá bem preocupante. O mais frustrante de toda essa história é saber que de todos esses problemas pelo menos 90% deles já aconteceram com vocês e que a Ubisoft não falou nada ainda. Sem contar que tudo isso poderia ter sido evitado, sabia dessa? A Ubisoft costuma fazer um trabalho muito bom no lançamento das temporadas hoje, elas chegam bem menos bugadas do que chegavam no ano 2, por exemplo, quando o TTS ainda não era utilizado, só que devido àqueles incidentes de guerra entre Ucrânia e Rússia eles ficaram off das redes sociais. O TTS da Demon Veil quase não foi atualizado e quando eles voltaram eles não corrigiram nada. Todos esses problemas em sua maioria poderiam ter sido corrigidos na terceira semana do TTS, que é justamente pra isso que a gente passa três semanas esperando o TTS ser finalizado. E agora eu te pergunto, o que aconteceu que o TTS foi tratado como nada e nem foi utilizado? Que sirva de aprendizado, porque assim, o jogo ficou gratuito essa última semana pra galera conhecer o Seed com a nova temporada e tudo mais, e com todos esses problemas, duvido que a maioria tenha se encantado como eu e você se encantou um dia pelo jogo. Então Ubisoft foi feio, viu? Bola fora total. Vamos esperar agora que não demore mais uma semana pra que um hotfix seja lançado e quando ele for lançado corrija o máximo de problemas possível. Não me entendam mal, a Demon Veil tá muito da hora, é fácil uma das minhas temporadas prediletas mesmo com esses problemas. A gente tem a Asami, que é uma game changer completa e vocês vão ver isso no vídeo de guia dela logo mais aqui no canal. Tem o Emerald Plains, que pode ser o mapa perfeito ou terrível, mas ao menos é um mapa novo depois de três anos sem novidades assim. As skins estão bem legais e tudo mais, mas não tem como você relevar os problemas se eles são mais impactantes que as novidades, principalmente pra galera do console. Então Ubisoft reaja e comunidade ajude denunciando esses problemas no R6 Fix. Ao invés de você pegar aquele clipe daquele problema e ficar reclamando no Twitter ou no grupo do Facebook, manda no R6 Fix, que é de fato onde os devs veem os problemas. Eu já fiz um vídeo ensinando tudo daquele site, como se mexe, como denuncia, como ajuda outros relatos, que inclusive agora o R6 Fix ele até te recompensa com alfa packs especiais por denunciar os problemas do jogo. E esse vídeo te ensinando como mexer no site pra você ter uma noção pegou menos de 10 mil visualizações, enquanto um vídeo de skins da High Caliber por exemplo pegou 34. Então, prioridades, né? Enfim, essa é só a minha opinião, eu não curto muito falar de um bug ou outro porque a Ubisoft corrige eles e o vídeo perde validade depois de um tempo, mas dessa vez não tinha como ver tudo isso e simplesmente relevar. E esperemos que a situação melhore e enquanto isso comentar aí abaixo como tá sendo a sua experiência com a Demon Veil até aqui e se você tá usando ou não o R6 Fix. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Seymour pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. tchau, tchau, tchau.